Música Olá, está no ar mais um Câmara Notícias. Você vai ver agora as principais atrações desta edição. Vereadores mirins de olho na qualidade da merenda escolar. A comunidade do loteamento Marisa solicita a construção de um trevo alemão. Vereadores mirins pedem a presença da secretária de educação na próxima sessão. E ainda, animais de rua ganham um tratamento especial. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Câmara Notícias. Música A sessão de segunda-feira do dia 14 de setembro começou com o vereador Edson Aurélio fazendo a leitura da Bíblia e a ordem do dia. O horário político foi utilizado para a apresentação do plano de mobilidade urbana para as autoridades e o público presente. Fizeram uso deste espaço o presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte de Criciúma, a STC, o presidente Paulo Pacheco, e representantes da empresa responsável pela elaboração do projeto, Leonardo Tskoski e o arquiteto Roberto Cabral. Nós precisamos formar bairros no futuro, com espaços públicos disponíveis, áreas agradáveis nas cidades que convidem as pessoas a ir para as ruas. É claro que a questão nossa toda da mobilidade urbana, do trânsito de Criciúma, é muitos carros para pouca rua. A mais essa questão de 10 anos, nós temos que trabalhar a questão dos veículos ainda, porque a questão cultural vai levar mais tempo. Na sessão, os vereadores também realizaram várias indicações e requerimentos. O vereador Moacir Dajori foi autor do requerimento 201-15, aprovado por unanimidade. O anseio dos pais, alunos do colégio Jorge da Cunha Carneiro, que é localizado no bairro Brasília. E é um anseio de uma quadra coberta. A sessão de terça-feira, dia 15 de setembro, também contou com a participação de convidados. No horário político, estiveram presentes o secretário municipal de saúde, Paulo Conte, e a diretora administrativa do ISEV, Cleide Jeremias, acompanhados de outros representantes do ISEV e da prefeitura de Criciúma. Vieram aqui o presidente do conselho municipal de saúde, uns dois advogados, se não me engano um médico, e aqui externaram a opinião deles sobre o nosso Hospital Santa Catarina. E por isso que eu agradeço a essa casa de ter nos trazido aqui, o vereador Itamar, para que a gente possa juntos tentar abrir esse materno, tentar melhorar essa situação que está lá dentro, e dizer para vocês, se vocês quiserem ir lá entrevistar as mães, hoje eu fiquei no pronto-socorro. O tempo de espera nosso está em torno de uma hora, doutor? Uma hora e quarenta? Uma hora e trinta. Durante a sessão, cerca de quarenta estudantes fizeram manifestação contra a aprovação do projeto da prefeitura, que amplia de dois para cinco anos o tempo de moradia em Criciúma, para quem busca uma bolsa de estudos via Prefeitura Unesc. A sessão precisou ser suspensa por alguns minutos. O projeto foi aprovado por quatro votos contrários. Após a sessão ser reiniciada, foi feita a moção de aplauso ao Esporte Clube Mãe Luzia, por todas as conquistas, e em especial pelo Jubileu de Ouro, dada sua fundação em 1º de dezembro de 1965. A qualidade da merenda escolar tem sido questionada pelos vereadores mirins durante as últimas sessões ordinárias. Eles visitaram escolas municipais para conferir de perto o que os alunos acham do lanche que é servido. Vereadores mirins foram até a escola municipal Filho do Mineiro, no bairro Metropol. O motivo da visita foi para verificar o lanche que é servido durante o intervalo para os alunos. Segundo os vereadores mirins, o cardápio que é servido para a rede de ensino municipal é alvo de críticas. Já fizemos duas indicações, nenhuma teve resposta, nenhuma foi aprovada. Então a gente decidiu fazer essa convocação, digamos assim, para que a gente possa ver como está sendo preparado o lanche dos alunos. Nessa escola, a merenda escolar começou a ser feita há dois meses pelas merendeiras da instituição de ensino. O abastecimento dos alimentos continua sendo feito pela central de alimentos e é realizado a cada 15 dias. O cardápio fica numa parede e todos têm acesso. O lanche é servido todos os dias, de segunda a sexta-feira, para 550 estudantes, nos períodos da manhã, tarde e à noite. Cinco cardápios diferentes, dois com merenda quente, que seriam minestra, sopa ou risoto de frango, macarrão com frango. Aí se diversifica, um dia pão, um dia sucrilhos e um outro bolache. Aqui nessa escola, não tem refeitório. Os alunos fazem o lanche na própria sala de aula. Desde que a merenda começou a ser feita pelas merendeiras da escola, os alunos afirmam que a pontualidade na hora de servir o lanche melhorou. Mas a qualidade do alimento continua a mesma. Eu consegui, assim, observar os lances deles, as comidas aguadas. O lanche não veio do jeito que eles querem. Na escola Marcílio Dias, de Santiago, no bairro Vila Manaus, a situação é igual. A sopa vem com uma quantidade pequena, o macarrão vem duro. O nescal está gelado, tem vezes que a minestra vem em sonsa, sem sal. Minestra é ruim, não gosto. A Secretaria de Educação do município de Criciúma propôs para as escolas que o lanche oferecido durante o intervalo fosse feito pelas próprias instituições de ensino. Essa escola, por exemplo, aceitou a proposta e está há alguns dias na fase de adaptação. Eu vejo que a de grande valia para a escola, para a economia, porque sendo eu gestor dessa escola neste ano, eu via que o desperdício de alimento era muito grande. Porém, os alunos não estão aceitando muito bem a ideia. A merenda, que para eles já era ruim, piorou. O que precisa melhorar? Precisa melhorar? Tudo tem que melhorar. O lanche todo. Os vereadores mirins pretendem fazer um requerimento a partir das situações levantadas pelos alunos. O vereador Paulo Ferrarese visitou a comunidade Loteamento Marisa, que pede a instalação de um trevo alemão na entrada do bairro. Segundo os moradores, sem esse trevo fica difícil a entrada e saída de veículos, além da passagem de pedestres pela rodovia. Estamos saindo agora do meu gabinete em direção à rodovia Jorge Lacerda, Loteamento Marisa no bairro Sangão, para que o Deinfra instale um trevo alemão naquela rodovia para melhorar a qualidade de vida e os transtornos que vem acontecendo no trânsito naquela comunidade. Eles levantaram a questão do trânsito da entrada e saída do bairro daquela comunidade que está causando muito transtorno e acidentes. Os carros, quando saem do bairro para a avenida, a Jorge Lacerda encontra dificuldade. Encaminhamos ao Deinfra, ao governo do estado, para que execute esse trevo alemão. um dos problemas que a comunidade vem solicitando é a construção de um trevo alemão nessa rodovia, que é a rodovia Jorge Lacerda, para melhorar a entrada quanto à saída dos veículos dessa comunidade. Hoje, dá para perceber que o movimento extenso de veículo, caminhão, na rodovia Jorge Lacerda, prejudicando os moradores. É difícil a entrada tanto para quem tem carro, para quem também depende de ônibus, transitar, passar da faixa, da direita para o outro lado, certo? O volume de carro é muito grande. A gente precisava desse trevo alemão para favorecer a entrada para o bairro do loteamento Marisa. Então, nós estamos precisando que dê uma melhoria, uma pequena melhora aqui na nossa estrada, aqui na entrada, fazer um trevo alemão, que no movimento aqui está muito complicado. E fazer uns dois quebrar a molha é ajeitar isso aqui, nós estamos aqui à deriva. E assim, está precisando que a prefeitura desse uma mão para nós e que viesse nos socorrer. A dificuldade é grande quando os caminhões que fazem entrega têm que entrar e sair do bairro, principalmente na parte da manhã e de tarde. O ônibus que pega as crianças também aqui na parte da manhã por volta de sete horas, para as crianças atravessarem o asfalto e pegar o ônibus do lado de lá, é muito difícil. E temos a certeza que com a construção desse trevo alemão, sanar as dificuldades desses moradores e melhorar muito o fluxo e atenderá a demanda com a prioridade dessa comunidade. Acreditamos que o governo do estado será parceiro nessa construção e que virá beneficiar muito esses moradores, as pessoas que aqui passam e com certeza com o trevo alemão vão transitar com maior segurança. foi realizada na quarta-feira 16 de setembro a quinta sessão ordinária Mirim. Os jovens vereadores aprovaram por unanimidade o requerimento que solicita a presença da secretária de educação do município na Câmara de Vereadores. Eles querem falar sobre a qualidade da merenda escolar oferecida na rede municipal de ensino. Na quarta-feira dia 16 de setembro vereadores Mirim realizaram vários requerimentos e indicações durante a sessão. Entretanto o foco principal continua sendo a qualidade da merenda escolar. Os vereadores Mirim levantaram as situações que acontecem nas escolas da rede municipal. Lá na minha escola já faz quatro meses que eu entrei na minha escola e lá tem um cardápio do lado da cozinha e está lá tipo minestra segunda sopa terça e quinta-feira é torta de bolacha. Nesses quatro meses que eu entrei na minha escola só teve uma vez torta de bolacha e foi numa terça-feira e daí assim eu fico um pouco meio indignado porque está uma situação muito preocupante. Muitas vezes os lanches não são adaptados a todos os tipos de aluno e às vezes quando tem algum tipo de problema que não pode comer todo tipo intolerância à lactose eles passam fome porque eles não podem comer o iogurte que está sendo levado às escolas e além de se encaneca que é uma coisa muito ruim. Os vereadores mirins visitaram duas escolas municipais para verificar de perto a situação. Fomos nas duas escolas e vimos que a situação é bem precária como eu disse ali. Vimos que os alunos não estão se alimentando no local adequado e com o alimento adequado. Em virtude do que presenciaram nas escolas os vereadores mirins aprovaram por unanimidade o requerimento que solicita a presença da secretária de educação Rose Reinot para falar sobre o assunto no dia 30 de setembro e também responder algumas perguntas sobre a entrevista que gerou discussões entre os alunos. Só queria dizer para a doutora Rose para a senhora Rose depois que ela vem aqui não vai rir da nossa cara lá na rádio dizer que a gente não sabe o que está acontecendo porque a gente está na escola a gente come o lanche a gente sabe como é não tem como dizer que a gente não sabe o que está acontecendo não sabe de tudo como é impossível eu vou para a escola vou comer o lanche não sei o que está acontecendo não sei se é bom ou ruim agora o lanche que está fazendo é a merendeira da escola é mais trabalho para ela mas está ficando melhor o lanche eu acho que você botar um tempero ali um carinhozinho porque comida cara quando você faz comida você faz para as outras pessoas você tem que fazer com um determinado carinho de fazer com uma coisa mais porque não é para você é para outra pessoa entende você faz do jeito que você gosta vai saber se outra pessoa gosta a próxima sessão mirim será realizada no dia 30 de setembro às 15 horas na Câmara de Vereadores de Criciúma continuando a nossa série de matérias sobre cuidados com os animais hoje você vai conhecer a história de Daiane ela tira os animais das ruas cuida dos bichinhos e depois os encaminha para a adoção são como se fossem meus filhos e a minha filha ela tem 5 anos e ela diz que quando ela crescer ela quer ter que nem eu tem um monte de animais que nem eu desde criança Daiane tem um amor incondicional pelos animais já chegou a ter 22 cachorros em casa todos tirados das ruas hoje tem 5 cachorros e 4 gatos mas não por muito tempo isso porque sempre que vê um animal abandonado ela traz para casa cuida e depois procura um lar e segundo ela a rotatividade é grande em um ano já abrigou aproximadamente 80 animais Daiane mora atualmente no bairro Vila Esperança em Criciúma esse amor vem de família meus pais também sempre que eles encontram eles também resgatam a gente sempre tenta castrar para depois doar os filhotes então a gente sempre resgata, cuida castra vermifuga para depois estar encaminhando para adoção Daiane já presenciou cenas de maus tratos com animais que a deixaram chocada essa preta que está no meu colo que é a banguela um adolescente atirou ela no rio eu tive que entrar dentro do rio para resgatar ela a pretinha e a marrone foram os últimos animais que a Daiane trouxe aqui para casa dela ela desconfia que as duas sofreram algum tipo de agressão antes de virem para cá isso porque quando a gente tenta chegar perto delas elas tem medo a jovem também tem uma cachorra que adotou através da ONG SOS Viralata Poliana, como é chamada também ficou tímida diante da nossa reportagem e dos outros animais mas é um animal dócil assim como os outros que Daiane abriga atualmente em sua casa para conseguir achar um lar para os animais ela utiliza as redes sociais como Facebook e WhatsApp eu bato foto, divulgo e encaminho para a adoção histórias como a de Daiane com os animais podem ser registradas para o prêmio fotográfico Minha Foto é Animal promovido pela Câmara de Vereadores de Criciúma as inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro no site www.camaracriciúma.sc.gov.br o regulamento pode ser acessado na fanpage Minha Foto é Animal Você sabe qual foi a segunda lei de Criciúma? A lei número 2 criou o Imposto Colonial simples e curta que nem a primeira lei foi devidamente aprovada pelo Conselho Municipal e ela diz assim no seu artigo 1º fica criado o Imposto Colonial de 200 réis por hectare de terra o Conselho Municipal examinou discutiu e aprovou um pacote de leis naquele memorável 5 de janeiro de 1927 O nosso programa também vai ao ar em outros horários confira agora a agenda do Legislativo A próxima sessão Mirim será realizada no dia 30 de setembro às 15h na Câmara de Vereadores de Criciúma No dia 6 de outubro será realizada a sessão itinerante às 19h na Satic No dia 7 de outubro será realizada a sessão especial em homenagem ao Desafio Jovem às 19h30 na Rua Desafio Jovem Bairro São Defende No dia 9 de dezembro será realizada a sessão solene às 19h na Sociedade Recreativa Mampituba As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça às 7h da noite no Centro Profissional localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti próximo ao Hospital São José O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira 5h30 da tarde no sábado às 3h30 da tarde na segunda-feira às 10h30 da manhã e na terça-feira às 5h da tarde Ou veja também ao vivo sem sair da sua casa pelo site do Legislativo camaracriciúma.sc.gov.br Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter Estas foram as principais notícias desta semana você também pode contribuir com o nosso programa Para sugestão, dúvida ou informação mande um e-mail para imprensa arroba camaracriciúma.sc.gov.br Espero por vocês no próximo Câmara Notícias Até lá!